Nessa quinta-feira, o Tribunal Superior Eleitoral aprovou a candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva, da coligação Brasil da Esperança, e de José Maria Emael, do Partido Democracia Cristã. O TSE tem até a próxima segunda-feira, dia 12 de setembro, para julgar todos os registros de candidaturas à Presidência da República. Nesta semana, os ministros analisaram ao todo cinco. Por unanimidade, o Tribunal Superior Eleitoral aprovou as candidaturas de Luiz Inácio Lula da Silva, da coligação Brasil da Esperança, e de José Maria Emael, do Partido Democracia Cristã. Na terça-feira, 6 de setembro, os ministros já haviam aprovado os registros de Jair Bolsonaro, da coligação Pelo Bem do Brasil, e de Soraya Tronic, do Partido União Brasil. Os ministros também homologaram, de forma unânime, a anulação da Convenção Partidária do Partido Republicano da Ordem Social, que lançou, em julho, as candidaturas de Pablo Marçal e Fátima Souza, aos cargos de presidente e vice-presidente, respectivamente. Em agosto, foi decidido que o PROS não lançaria a candidatura própria à presidência e entraria na coligação Brasil da Esperança. Na sessão de terça-feira, também foi aprovada a adesão da legenda à coligação. O registro de candidatura de Padre Kelman, do PTB, ainda aguarda julgamento. O candidato foi indicado pelo Partido Trabalhista Brasileiro para assumir a disputa pela presidência no lugar de Roberto Jefferson, que teve o registro negado na última semana. O pastor Gamonal compõe a chapa como vice. O andamento dos registros de candidatura pode ser acompanhado pelo sistema Divulga Candi Contas, do TSE, que é esse aí que aparece na sua tela.